TNT Energy Drink, beba, detone e Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. A moda militar chegou com tudo e quem acompanha o Dany se já sabe como usar essa tendência, porque eu dei todas as dicas no programa de ontem. Tire seus óculos aviador da gaveta, calce um coturno, vista uma boina e vamos à luta, companheiro. Ou melhor, vamos ao trabalho, a uma festa, vamos dançar, a um jantar. Se você curte o estilo aviador, tipo o Tom Cruise em Top Gun, pode apostar num coturno ou numa peça verde musgo, caque, azul marinho, já vai estar ok. Na última edição do São Paulo Fashion Week, Reinaldo Lourenço apresentou camisas, vestidos e blazer que exibem perfeitamente o estilo militar bem forte. Paradise! E eu prometi que hoje eu falaria sobre um brechó militar que vende peças do exército do mundo todo. Ele fica aqui em São Paulo, eu estive lá mais ou menos um ano, quando ainda nem se falava nessa tendência. Olha só que bacana! Que ter uma peça vintage no armário é super bacana e fashionista, isso dane-se já sabe. Mas encontramos em São Paulo um brechó vintage especializado em roupas e acessórios militares. Esse é o Vinícius Garçon, proprietário do espaço vintage V-Unity que existe há 18 anos. O Vinícius, ele é um apaixonado por natureza e universo militar. Mesmo que o camuflado não seja seu estilo, o Dani se vai te dar uma dica. Fica super bacana você jogar assim uma jaqueta cinza, azul marinho, um verde exército, por cima de uma calça jeans, um tênis bacana. Vai ficar super legal, vai fazer um estilo que o Dani se aprova. E para saber tudo sobre o estilo militar, acesse o Dani se e também siga a gente no Twitter. É arroba Dani se Freitas. TNT Energy Drink, beba, detone. E Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê.